De uma hora para outras escolas tiveram que fechar as portas devido à pandemia. Este cenário impactou todo o setor educacional e hoje, educadores e alunos precisam se adaptar a uma nova realidade bastante desafiadora. Formar bons profissionais da saúde ficou ainda mais em pauta com a pandemia. Mas as medidas adotadas contra a Covid-19 teve grande impacto na vida das pessoas e, consequentemente, no setor educacional. A pandemia, ela adiantou o sistema online para um monte de escolas, tanto superiores quanto do ensino médio e do básico, sem condições de realizar. Então, foi alguma coisa assim, eu faço de conta que te mostro, você faz de conta que aprende, está tudo bem. E, no final, a gente consegue te dar o certificado. Doutor Paulo é um renomado professor de pós-graduação na área da saúde. Segundo ele, as ações educacionais impostas na pandemia aumentaram o desafio de formar bons profissionais. Isso porque, nos últimos dois anos, estudantes se formaram de forma deficiente e despreparados para o próximo passo de aprendizagem. Então, hoje, nós estamos recebendo alunos que têm muita carência desse conhecimento importante para suas atividades profissionais. E você tem que moldar de tal maneira, elevar o conhecimento em poucos meses, através de múltiplas aulas online. É evidente que a educação pós-pandemia vive uma nova condição. Isso não apenas em questões técnicas, estruturais, que foram e estão sendo compreendidas e superadas, mas também pontos socioemocionais e comportamentais, o que, segundo o professor, foi bastante prejudicado. Em dois anos, muitas crianças e adolescentes foram obrigados a não ter o convívio social. E isto os fizeram se mergulhar ainda mais nos seus celulares e nas suas formas de comunicação atual. Então, nós vamos ter que lidar com pessoas muito introspectivas, difíceis de você abordar pessoalmente. E isso a gente vê nos jovens que estão chegando aqui para fazer seus cursos de pós-graduação, um certo distanciamento de comunicação, uma comunicação pessoal. E comunicação pessoal é fundamental, eu falar com a pessoa e a pessoa saber responder naquele momento, não digitando, mas por palavras, articulação de palavras e articulação de ideias naquele momento. Isto é realmente muito preocupante para todos nós, os educadores. Então, há necessidade de você ter fóruns de debates onde pais, alunos, também manifestariam a forma de como o ensino deve ser dado a partir de agora. O ensino não pode ser mais estanque. Cada lugar é um lugar diferente. Cada grupo de pessoas, cada escola, ela desenvolve de uma forma diferente. Não dá para ser tudo igual. Apesar dos desafios para educação pós-pandemia, o professor e doutor disse acreditar na capacidade de superação e em bons resultados. Nós aprendemos em questão de dois anos, algo que levaríamos por volta de 20 anos. De alguma maneira, muitas coisas foram trazidas para nós, para o nosso desenvolvimento, uma abreviação de 20 anos. Nós crescemos rapidamente em várias coisas. Então, eu acho que há boas perspectivas para a vida daqui para frente. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.